O depósito de material reciclável funciona no Jardim América, em Goiânia. Dez trabalhadores em situação de trabalho análoga à escravidão foram resgatados e pelo menos outros dez trabalhariam no local. Entre eles, idosos e uma mulher grávida. Nenhum tinha registro na carteira e ainda viviam no local. Eles também estão em uma posição de extrema vulnerabilidade por estarem alojados no local. Eles vivem em condições precaríssimas, em meio ao material reciclável, acomodados em habitações precárias, que para eles é a casa deles, mas situações inaceitáveis do ponto de vista da dignidade do ser humano. Os trabalhadores dormiam em barracos de madeira sem nenhum tipo de higiene. O local chamou a atenção dos fiscais pela insalubridade. Aqui nós temos o banheiro, onde cerca de 20 trabalhadores utilizam para as suas necessidades fisiológicas e tomar banho. O dono do depósito foi preso em flagrante. O caso só foi descoberto depois que a Polícia Civil foi investigar um assassinato que aconteceu no depósito. Em face a essas informações, o Ministério do Trabalho estruturou uma força-tarefa composta por diversos órgãos, tanto da esfera federal quanto da esfera estadual, para fazer uma averiguação e, chegando aqui, foi constatada a situação de fato análoga à escravidão desses trabalhadores. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, só neste ano, até agora, foram resgatados mais de 1.400 trabalhadores em situação análoga à escravidão no Brasil. É o maior número em 12 anos. Goiás ocupa o topo do ranking, com 390 pessoas resgatadas. Todos são acompanhados por assistentes sociais. Nós conseguimos fazer hoje o encaminhamento, o direcionamento para o mercado de trabalho. Nós possibilitamos para que eles possam se qualificar. Como são pessoas que estão vinculadas com a reciclagem, nós ofertamos cursos nessas áreas para que eles se qualifiquem e entendam que eles estão, sim, vivendo numa situação de escravidão. A pena para os patrões pode chegar a oito anos de prisão, além do pagamento de multa. Achando que isso é normal, achando que é normal tratar a vida humana dessa forma. Uma forma bem deplorável de trabalho mesmo. De fato, a condição, por si só, degradante, já reduz a pessoa que é submetida a essa condição, a de escravo, a escravidão em pleno século XXI. Então, eu vou perceber que eles estão a casa de uma questão que é submetida a essa condição.